Quem chega até você, chega pela sua vibração. Então, quando você está vibrando no amor, na paz, na harmonia, você já tem meio caminho andado para que mentes mais evoluídas se manifestem na sua consciência e na sua existência atual. Mas o mesmo eu falo quando você está no medo, na dor, na angústia, na depressão. São vibrações baixas e essas vibrações vão trazer seres com as vibrações correspondentes. Então, a meta é cada vez estar melhor. Melhor para atrair a grande revelação. Revelação essa que se dá, não procurando os descovadores no céu, mas procurando essa informação dentro da gente, com a vibração elevada, cada vez mais elevada. E de novo eu falo, para que talvez, veja bem, de novo, talvez eles se revelem para você. A vida extraterrestre se manifesta em uma ciência muito mais avançada que a nossa. Viagens espaciais não acontecem na física de Newton. Então, antes de qualquer contato, temos que trocar nossos paradigmas, ou seja, nossos conjuntos de crenças e certezas de como a vida se manifesta. Meu único objetivo aqui é te preparar para um mundo novo. E esse mundo novo, com certeza, vai ter a presença de nossos irmãos cósmicos. E quem sabe, talvez, você tenha a oportunidade também de participar. Talvez não nessa existência atual, mas nas outras que estão por vir. Chega de olhar para o céu buscando descurvadores. Busque essa informação dentro de você. Bata nessa porta, que ela vai se abrir. E você vai ter acesso a todo o universo, a toda essa informação que você tanto quer, que você tanto busca. Mas lembre-se, seu objetivo tem que ser grande e nada egoísta. Até mais. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto